A igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos. Nesse dia em que diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança por toda a vida. Eu, Leonardo, te recebo Natália. Por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música Música Nunca se esqueçam do que aqui nós celebrando. E que Cristo seja o convidado especial sempre na vida de vocês. Música Leonardo, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.